Reverendo Hernandes, eu tô vendo as perguntas aqui do Trocando Ideias de hoje, e hoje tem escola bíblica. É mesmo? Tem. Bora. O senhor topa dar uma de professor hoje aqui de escola bíblica? Essa sala aqui é uma sala virtual. É isso aí. Gente, você tá aí na sua casa, tá lendo a Bíblia, tá com dúvida, ou você voltou do culto, o pastor falou um negócio que você não entendeu muito bem, você não sabe pra quem perguntar? Ninguém mais, ninguém menos que Reverendo Hernandes Dias Lopes tá aqui pra responder sua pergunta. É um privilégio estar aqui, viu gente? Nós estamos aqui com as dúvidas dos nossos amigos, que eles mandaram por e-mail, então fica aqui o nosso convite pra que você faça o mesmo. Mande o e-mail pra cá, a Juliana vai receber o seu e-mail, coloca na fichinha pra gente, a gente vai conversar com você virtualmente. Tá preparado? Quer pegar a sua Bíblia? Quer pegar papel e caneta? A gente espera. Até eu vou pegar a minha. Então tá. Este é o Trocando Ideias, número 211. Eu quero começar então o programa de hoje com a pergunta que nós recebemos da Raquel Silva. Pastor, o que a Bíblia quer dizer com toda a terra está cheia de sua glória? Muito bem. Essa é uma pergunta maravilhosa. Porque a glória de Deus, Raquel, é o esplendor de Deus, é o fulgor e o resplendor de todos os atributos de Deus, refletidos nas suas obras. Então, quando diz que toda a terra está cheia da sua glória, é que a presença de Deus, a bondade de Deus, o cuidado de Deus, a sabedoria de Deus, pode ser vista em toda a criação. Por exemplo, você pega a questão dos pássaros, os pássaros que migram de uma região para outra, milhares de quilômetros. Eles não têm GPS, eles não têm Waze, e eles sabem de onde saem, para onde vão, e onde fazem um stop, uma conexão. Quem deu isso para eles? Você pega os peixes que sabem o local certo para a desova, para as águas turvas, para que os seus filhotes sejam preservados. Quem deu esse instinto para eles? Você pega o João de Barro, que faz a sua casa de tal forma que a boca da casa dele, a porta da casa dele, fica no lado contrário dos ventos mais fortes. Quem deu essa engenharia para eles? Você pega as formigas, que é uma fábrica industriosa, de forte presença de engenharia. Quem ensinou engenharia para as formigas? Para as abelhas, para as abelhas. Se você olha a beleza da natureza, as flores, seus matizes, os alimentos variados, sabores variados, com valor proteico diferente, Deus nos fez com a capacidade de olhar as belezas, de ouvir os sons, de degustar os alimentos e ter percepção dos sabores. Quando você olha para a criação, nessa perspectiva, você vai ver a beleza de Deus, a graça de Deus, a bondade de Deus. E o salmista, extasiado, diz que toda a terra está cheia da sua glória. As digitais do Criador estão por todo lado. É preciso ter olhos para ver. Muito bonito. Obrigado, viu, pastor, pelo esclarecimento. Nós vamos para a próxima participação, que veio da Margarete Abras, de Belo Horizonte. É uma pergunta um pouco grandinha. Pastor, se quiser tomar uma aguinha... Agora mesmo. Pode mandar a pergunta grande, a gente não se importa, tá bom? Bom dia, gostaria de parabenizá-los pelo programa que nos ajuda a elucidar algumas dúvidas, em certos casos, incertezas, como é o meu caso. Eu nunca tinha prestado atenção a esse trecho da carta de Paulo a Timóteo. Porém, no último domingo, foi tema da pregação na minha igreja, com outro enfoque, o qual eu entendi perfeitamente. Eis o meu questionamento. Por que Paulo diz que entregou Alexandre e imineu a Satanás por blasfêmia, uma vez que devemos orar até o fim por pessoas que agridem o Evangelho, que escarnecem do Salvador? Foi assim com os ladrões, até que um deles se voltou para Jesus. Se formos entregar todo mundo, que blasfema está difícil ou está fácil? Não sei. Portanto, querido reverendo Hernandes, peço a sua orientação e paciência. Fiquemos todos na paz. Margarete, um abraço para você, um abraço para o pessoal de Minas Gerais, de Belo Horizonte. Vamos ver o que o pastor Hernandes tem a dizer. Muito bem. O texto que ela está citando é o texto de 1 Timóteo, capítulo 1, verso 20. E dentre esses, ele está falando, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E dentre esses, se contam em Minas e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Então, tem duas coisas aqui dignas de destaque, Tiago. Primeiro, uma pessoa que rejeita a boa consciência. Essa rejeição é uma rejeição deliberada. É aquela pessoa que não comete um erro por equívoco, por engano, por desconhecimento, por não entender o assunto. Apesar de entender o assunto, ela a rejeita. É aquilo que aconteceu com os fariseus e Jesus chamou de blasfêmia contra o Espírito Santo. É a pessoa que, tendo conhecimento da verdade, não só rejeita essa verdade, mas atribui essa verdade ao diabo. Os fariseus disseram que Jesus expulsava demônios pelo poder de Beuzebú. Ou seja, dizendo que o que agiu em Jesus era o Espírito Santo, que o Espírito Santo era parceiro de Satanás. Conscientemente, deliberadamente, o coração endureceu, a consciência não quer manter-se na boa formação. É o que está escrito aqui. Eles rejeitaram a boa consciência. Então, o que Paulo está dizendo, ele está entregando as pessoas a Satanás, porque há duas maneiras de entregar a Satanás. Por exemplo, lá em 1 Coríntios 5, aquele moço que deitou com a madrasta dele, teve sexo, relação sexual com a mulher do seu pai, diz o texto que Paulo entregou a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o Espírito possa ser salvo. Ou seja, isso é disciplina. entregar a Satanás numa linguagem bíblica, quando uma pessoa está na comunhão da igreja, ela está debaixo de proteção. Se ela é excluída da igreja, ela perdeu essa proteção. Ela está exposta a Satanás para as pessoas sofrerem as consequências do erro dela, para ela acordar, para que ela tome um susto e se arrependa e se volte para Deus. Esse é o primeiro ponto. Parece-nos que não é o caso aqui. Essa pessoa rejeitou deliberadamente a boa consciência e ela é entregada a Satanás para não mais balcimar, para sofrer as consequências do ato dela. Isso não significa que qualquer pessoa que me aborrece eu vou entregar para Satanás, que eu vou deixar de orar por ela. Não, de forma nenhuma. Nós devemos insistir. Agora, é diferente, é isso que Jesus chamou de lançar pérolas aos porcos, é diferente quando uma pessoa deliberadamente, conscientemente, propositadamente, afronta o Evangelho, afronta a verdade, blasfema contra Deus conscientemente. Então, é isso que Paulo está fazendo aqui, entregando essa pessoa a Satanás para que ela não continue blasfemando. Mais uma dúvida sobre a Bíblia, foi um e-mail que o Cristian mandou para nós, dizendo, pastor, em Apocalipse fala que os covardes não entrarão no reino de Deus. E ele pergunta, o que é essa covardia, pastor? Então, vamos para o texto. Ele não citou a fonte aí, mas a fonte está lá em Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. está escrita assim, quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras, e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. A pergunta é, o que significam os covardes? Temos que entender, Tiago, que o livro de Apocalipse foi escrito no período mais dramático da história da igreja. Quem governava o Império Romano era Domiciano, que reinou de 81 a 96. Esse imperador foi chamado de segundo Nero, ou Nero Rede Vivo. Ele foi tão perverso, tão maligno, quanto Nero foi. foi ele quem deportou o apóstolo João para a ilha de Pátimos. Então, os cristãos estavam sendo queimados, vivos, crucificados, jogados às feras, e muitas pessoas, muitas pessoas, acovardaram-se, ficaram com medo, e negaram a sua fé, para não sofrer qualquer sanção por parte do Estado Romano. Então, o que o texto está dizendo, que aquele que, diante dos perigos da vida, ou das ameaças das autoridades constituídas, num governo totalitário, por exemplo, de um governo ateísta, comunista, como a história está cheia de exemplos no século XX, no século XXI, a pessoa diz, ou você nega Jesus, ou eu te prendo, ou você nega Jesus, ou eu fecho o seu canal para você não ser monetizado, ou você nega Jesus, ou eu te mato. Você acha que está acontecendo no mundo hoje? Está, está acontecendo. O século XX, por exemplo, o maior número de mártires do cristianismo aconteceu no século XX, nas mãos dos regimes totalitários. E hoje ainda, você tem países hoje, como a Coreia do Norte, por exemplo, como Cuba, aqui perto de nós, até bem mais próximo, em Venezuela, onde cristãos estão sendo perseguidos. Como Nicarágua, cristãos são presos. Então, quando uma pessoa, diante de uma situação de risco, ela é confrontada ou você nega a sua fé ou você vai sofrer as suas consequências e ela nega a fé para não sofrer as consequências, esse é o covarde. E Jesus Cristo diz assim, aquele que quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que é tomar a cruz? A cruz não é a enfermidade, a cruz não é problema financeiro, a cruz não é a sogra, a cruz não é o marido, a esposa, a cruz é um instrumento de morte. É por isso que a igreja é chamada para ser testemunha, sereis minhas testemunhas. E a palavra testemunha no grego é martiria, de onde é a palavra? A palavra mártir. Quem não está pronto a morrer por Cristo, não sabe o que é viver para Cristo. Esse é o ponto aí. Muito bem, nós entregamos então mais três perguntas respondidas no programa de hoje. eu quero agradecer a igreja presbiteriana de Pinheiros que proporciona esse programa a todos nós e eu sei que a igreja presbiteriana de Pinheiros tem uma escola bíblica fantástica, não é mesmo? Exemplar. Mormente, Tiago, para o trabalho infantil, é um trabalho modelo na igreja presbiteriana de Pinheiros, é o cuidado com as crianças, com adolescentes, com jovens, com casais, com terceira idade. É uma igreja que cuida de pessoas e cuida com excelência. O pastor Erival é um homem de Deus, é o pastor da nossa igreja, eu sou um pastor colaborador da igreja, junto com ele, tem se esmerado para que a igreja faça todo o seu trabalho, seja de escola bíblica, seja de pregação, seja de expansão, seja de investimento missionário, seja de socorro aos necessitados, faça tudo com excelência. E se você mora em São Paulo, vá lá nos conhecer. E se você mora em qualquer outro lugar do Brasil, do mundo, você pode acompanhar toda a programação pela IPP TV, se inscrevendo no canal do YouTube e assistindo toda a nossa programação ao vivo. Tiago, que privilégio estar aqui com você, viu? Foi um programa muito bom hoje. Bom, não foi? Muito obrigado pelo seu tempo conosco aqui, viu? É uma honra para mim. Volta no próximo programa. Se Deus quiser, estaremos juntos. Um abraço, até lá. Até lá, pessoal. Até lá. Legenda Adriana Zanotto